E essa fada... Aí deu uma queda de pressão violenta, né? A mulher deixando a criança ali, brincar na grama sentada. A criança acho que uns dois anos no máximo. Fiquei preocupado, cara. Depois saiu eu aqui, disparando com o filho dos outros, para um hospital, e ainda me acusando de sequestro. É complicado.